E a vacinação contra a Covid-19 continua em todo o país. Vamos ver então como estão os números aqui no nosso telão. Até o momento já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde 109.294.486 doses da vacina contra a Covid-19. As doses aplicadas somam 75.890.000. As pessoas vacinadas com a primeira dose são 52.429.219. E as pessoas vacinadas com as duas doses, 23.460.878.